Estou aqui com o Arthur Ele é criança, é morador Arthur, o que você acha aqui? Ah, é por causa que as pessoas Elas não tem simpatia com as outras pessoas E é criando um monte de lixaiada aqui Fica um monte de mosquito aí Fica muita água parada aqui É capaz de muita gente pegar dengue por aqui Pela região Tá certo, obrigado, filho É isso Visão, planejamento, resultados A gente zela por isso Esse vídeo é um ofício à subprefeitura E à prefeitura de São Paulo Dê um like nele Juntos A nós